Música Olha aí, povo subindo, povo descendo, é a rodoviária de Brasília E estamos aqui pra saber a opinião do povo, pra saber o que eles acham que se passa na cabeça desses senadores É, tem um projeto de lei que diz, pode se fumar em ambientes fechados Outro diz, não pode fumar em ambientes fechados E o povo fica nessa loucura, já tava todo mundo aceitando, gente E eu quero saber deles, eles são a favor ou contra a fumar em ambientes fechados Tem ambientes que a pessoa tem que ter responsabilidade e não vê que não pode fumar Porque eu acho que quando você fuma, você tá fazendo com as outras pessoas também fumem junto com você E isso é prejudicial tanto pra pessoa que tá fumando, tanto pra aquela que tá inalando a fumaça, né? Eu sou fumante, mas é difícil a gente parar de fumar, né? Mas é bom proibir mesmo As pessoas que fumam, elas têm que ter um local pra elas fumarem Mas assim, longe de quem não fuma, né? Porque é muito desagradável Eu, sinceridade, eu acho cigarro uma coisa muito desagradável pra gente Cigarro é uma droga tão prejudicial quanto qualquer outra E eu acho que não devia ser impedido só das pessoas fumarem em ambientes fechados Ou em determinados lugares Acho que devia ser pra mim fumar na rua, porque é o maior exemplo até pras crianças, né? Elas veem um adulto fumando, elas começam a fumar também E aí vai virar um ciclo e pra sempre Eu acho que tá certo mesmo, tem que proibir Porque você tá num ambiente fechado, às vezes até lugar onde a pessoa tá comendo E a fumaça acaba te atrapalhando Até pra quem é fumante, às vezes incomoda Entendeu? Então eu prefiro que seja fora de ambiente fechado mesmo, ao ar livre É uma luta desigual A gente, a equipe, a Frente Parlamentar da Saúde contra a turma do cigarro E aí O que é isso?